E aí pessoal, começamos mais um vídeo, esse é o quinto vídeo da série de God of War 1 E vamos continuar da onda que a gente parou Aqui Vamos continuar da onda que a gente parou Atenas Destrói Ares, e os deuses vão te perdurarem o passado E agora vamos ver a gente que vem de chate, porque eu vou fazer isso E aí 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 Ele vai cair! A gate é destruída! Vamos lá, vamos encontrar outro lado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais um pouquinho aqui em baixo, que eu sei que tem coisa aqui! Obrigado que tem coisa aqui! Meu Deus, tiozão! Tá agoniado, hein? Os caras não param de mandar mensagem! Vamos lá, vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Afrodite! Kratos, os deuses estão felizes com seu progresso, mas suas habilidades atualmente não serão suficiente para derrotar os minions de Ares. Eu ofereço você o poder de frio seus inimigos onde eles estão. Mas você deve ganhar esse tipo. Medusa, a Queen dos Gorgons. Traga-me a cabeça, Kratos, e eu darei você a capacidade de possuir seu poder. PASSE PASSE PEK 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 A Bíblia do vídeo e não espirrar um dedo sem a sua ideia, só respeita ah, vai chupar uma bolinha o seu ativo do canal você quer me ensinar como jogar é meio de bagulho, você pode ensinar agora eu vou te ajudar o que eu estou aqui eu vou te ajudar com medusa's gaze e o poder do gorgon vai ser o seu go with the box, Matos, go forward, in the name of Olympus das o seu nome que eu faço o seu nome que eu faço eu não gostei um eu não gostei você não gostei Tchau, gente. Tem um bagulho aqui, cara. Tem um baú aqui. Eu lembro. Tem uma parada aqui. Sai que o... Não sei se tem que pular mais a outra. Porque mostra, tá vendo? Vamos lá. Ali tem um baú. Tchau. 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 Não, não, não. Valeu pessoal, eu fiz uma merdinha ali, mas eu consertei, consegui voltar pra onde eu estava e é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.